De onde vem essa vontade de ir embora? Estou vivo a qualquer hora sem despedir e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz em mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, venho mal da sua dor 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 Sou seu destino, venho mal da sua dor